Olá, eu sou o JGB, tá começando mais um vídeo de eFootball 2023 Mobile Hoje, pessoal, eu tô jogando a formação mais avançada, que é o 4-2-1-3 Por que, pessoal? Porque eu tô jogando no contra-ataque rápido, porque essa formação aqui é mais avançada Se eu colocar pra formação 4-2-1-3 Ele fica bem fraquinho É, não lembra os cães de voante, hein? Mas, enfim Por que o JGB? Essa formação aqui é a mais avançada Jogando no contra-ataque rápido, usa a formação 4-2-1-3 4-1-2-3 Se você jogar com a formação 4-2-1-3 Usando o estilo de jogo contra-ataque rápido Não vai dar certo, tá? Usar essa formação do jeito que eu tô usando Pra quem tá usando contra-ataque rápido, pode usar a formação 4-2-1-3, sabe? É mais fácil, tá? É mais fácil É, infelizmente, aí até o Hernandes viu cansado Os jogadores Que eu tô usando ele no time Os jogadores Que eu tô usando ele no time Eles não tem condições, tá? Eles não tem condições Só que numa condição C É muito difícil, tá? Porque por enquanto a economia tá de férias, tá? Então Tá complicado, tá, mas E se você tá assistindo esse vídeo Não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações Para poder assistir o vídeo Com o conteúdo Exato Não é inscrito E Essa é a etapa Se inscreva Ativa o sininho Deixo lá Não é inscrito 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 Não Não Claro, o cara está cruzando Não 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 Olha O que é isso? Pio Del Piero, agora é Cruyff, ele está mudando por aqui e clarei o chão! Pio Del Piero! Pio Del Piero! Pio Del Piero! Mano, olha... ...Nervoso! Pio Del Piero! Mano, você ficar mais, e aí, eu não ficar surto! Beleza? Rapaz Rapaz Eu cancelo Passa Passa hein Boa Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Ah, mano Meu Deus Ah, mano Olha o gol que eu entreguei, mano Nem marquei direito, mano Que dificuldade, mano Que dificuldade, pessoal Tô meio orgulho de bobeira, mano Vou acabar forçando a desgraça do maço Ficar forçando, mano, a desgraça do maço No meu salão salvou Já vem o salão salvou O salário é o salvador É o velho, gente Quanto tobe sal, mano Gostou, gente Quanto tobe esse sal azedo, meu parceiro Gostou, gente Ah, mano Não tocou Miserável Vai Aê, garoto Thomas Miller O matador É o matador, meu parceiro Tomás 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 Se inscreva no canal. 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 Ative todas as notificações. E deixe like. Para fortalecer demais o nosso canal. Para fortalecer demais o nosso canal. Se inscreva no canal. Ative todas as notificações. E é isso, mano. Um grande abraço a todos. E um feliz ano novo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.